Acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor! No ar! Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Altair Figueiredo Bom dia, caríssimos irmãos e amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade nesta sexta-feira, 30 de novembro de 2018. Queremos hoje aqui apresentar, estamos aqui contando com a presença do nosso vice-presidente, Valdemir Francisco Cruz, que vai também nos falar sobre ações da diretoria, ações para o Clube da Fraternidade. Enfim, mais uma presença importante neste canal de relacionamento com você, que é o nosso programa, o Clube da Fraternidade. Bom dia a todos! Nossos ouvintes poderão participar do programa através do telefone 3386-1400 e através do WhatsApp 984-867633, deixando a sua mensagem para que possamos, neste breve espaço de tempo, responder aquelas que forem possíveis. Hoje, a participação do nosso vice-presidente aqui no programa visa dar a importância do Clube da Fraternidade. Eu iniciaria perguntando, Valdemir, hoje a Rádio Rio de Janeiro sobreviveria sem a participação dos mantenedores do Clube da Fraternidade? Bom dia, Valdemir! Bom dia, ou boa tarde, um pouquinho mais, já medi dois, senão... De qualquer maneira, Altair, é impossível hoje, para a nossa emissora, se manter sem o Clube da Fraternidade. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, nós nunca nos mantemos sem o Clube da Fraternidade, né? Ou sem o auxílio, quando não era o Clube da Fraternidade, eram os nossos ouvintes, nossos amigos, que participavam conosco, que nos auxiliavam e continuam nos auxiliando através do Clube. Porque sem o Clube, a rádio não tem nenhuma condição de sobreviver, com toda a certeza, de se manter no ar, com toda a certeza. Valdemir, na verdade, a Rádio Rio de Janeiro é operada pela Fundação Paulo de Tarso, essa Fundação, que há 46 anos atrás, ela recebia, através da transferência da Rádio Copacabana, a concessão de serviços para a rádio. E através desse meio de comunicação, o rádio, a Fundação, então, iniciava a aplicação dessa sua missão. Fala um pouco aí desse cenário, né? Geraldo de Aquino, lá em 1971, adquirindo ali a rádio, esses anos, como é que a rádio veio trazendo, nessa dinâmica, para levar esse serviço de rádio, que era o único serviço. Hoje, a gente sabe, estamos aqui conectados através das redes sociais, mas o rádio, ele ainda é esse veículo de importância para atingir o nosso público. Me diz um pouco aí sobre esse cenário, desses 47 anos, 46 da rádio, 47 da Fundação. É, quando nós começamos, nós, eu digo nós, nós no movimento espírita, porque eu não estava aqui, né? Mas quando o Geraldo de Aquino começou, com aquele grupo de amigos, como você lembrou, foi uma transferência de uma outra emissora, na Rádio Copacabana, que o Geraldo, com toda a coragem, ou digo até, sei lá, um destemor, enfim, porque é ter muita coragem, comprar uma emissora, sem ter dinheiro, confiando na ajuda dos amigos. E quando começamos, era a rádio. Nem a televisão, há 70 anos atrás, há 70 não, há 40 e tantos anos atrás, a televisão estava também começando, ainda não tinha força que tem hoje. Então, o rádio tinha uma potência enorme, tinha uma força enorme, e só o rádio, só divulgávamos a doutrina através do rádio. Como ao longo do tempo, principalmente no final do século passado, no final do século XX, década de 90, por aí, o Gerson, nosso amigo, era presidente aqui da rádio à época, o Gerson, o Jadiel, é que foi incrementada, principalmente, a internet. Ainda não tínhamos redes sociais. A gente vai progredindo, né? Começamos com a M, depois você vai, ao longo do tempo, a internet, depois as redes sociais, e nós vamos progredindo. E, no início, falávamos para, especialmente, a cidade do Rio de Janeiro e adjacências. Era aqui o nosso grande Rio, regional. Hoje, nós temos ouvintes no mundo inteiro. Eu recebo ligações aqui, principalmente, pelo Facebook, pelo WhatsApp, de pessoas da África do Sul. A Ana Paula, lá do Panamá, que está sempre nos ouvindo. A Mara, de Nova Iorque, sempre participando conosco. E eu estou assistindo alguns aqui, que eu lembro de cabeça. Portugal, a família do nosso grande amigo Alfredo, né? Sim. Está lá, que também deve estar nos ouvindo, lá em Portugal. Com toda certeza. Então, nós, hoje, divulgamos a Doutrina Espírita para o mundo, via internet, principalmente, pelas redes sociais. Estamos agora, ao vivo, no Facebook, para quem quiser participar conosco, quem quiser fazer pergunta, quem quiser alguma informação, a respeito do Clube da Fraternidade, e a respeito da rádio, fique à vontade para participar conosco. tanto do Facebook, quanto pelo WhatsApp. E o Altair já lembrou aqui, 984-86-7633. Convidamos você a participar conosco, porque é muito importante que você participe, não só da Manteira Rádio, mas também como nosso ouvinte aqui, para nos dar audiência, participar conosco. Valdir, nesses anos, eu registro aqui que foram muitas as dificuldades. E a rádio sempre realizando campanhas, né? Através de... Através de... Através de ações de eventos das feiras, encontros musicais, sempre buscando recursos. E Geraldo de Aquino, ele conta-se aqui, que ele saía com aquela rural íris dele, um carro, fazendo exatamente coleta de recursos. lógico que as tecnologias foram propiciando meios, né? E hoje, nós temos um canal, que é sempre aquele. Anualmente, nós dirigimos uma carta de agradecimento aos nossos mantenedores, dizendo, olha, precisamos aí cumprir com as obrigações, porque manter uma rádio, Valdir, nós sabemos que é uma coisa muito difícil, né? Um custo operacional diário, com energia elétrica, isso é... Sem um mantenedor, seria possível? Pois é, é impossível, porque só... Eu já passei esse número aqui algumas vezes, mas vou repetir aqui para o nosso ouvinte do Clube da Fraternidade. Nós gastamos, para manter a rádio no ar, não é para comprar nada, não é para investir nada, não é para fazer obra, não é nem para comprar lâmpada. É para manter a rádio no ar, nós gastamos 500 reais por hora. Então, nós vamos ficar aqui meia hora e vamos gastar 250 reais enquanto estivermos aqui nessa meia hora para manter a rádio no ar. Isso dá uma importância de 12 mil reais por dia. Em 24 horas, são 12 mil reais. Dá 360 mil por mês. não temos como manter isso, inclusive grandes emissoras não estão conseguindo se manter em função da crise econômica que atravessamos. Então, sem o Clube da Fraternidade, não conseguiremos, com toda certeza. E lembra um fato, Altair, que às vezes eu menciono, principalmente em palestras que eu faço, em centros, onde eu vou fazer palestra, que a cidade do Rio de Janeiro, segundo o censo do IBGE, de 2010, ano que vem, 2020 deve ter outro censo, mas 2010, a gente tem cerca de 200 mil espíritas declarados na cidade, não é no Grande Rio, na cidade. Hoje nós temos cerca de 2 mil, 2 mil pessoas, que colaboram, 2 mil espíritas, que colaboram com o Clube da Fraternidade. Portanto, tem 198 mil espíritas declarados que não colaboram, que não cooperam para a divulgação da Doutrina Espírita via Rádio Rio de Janeiro. Então, é um convite que a gente faz, diria até mais que um convite, é um apelo que a gente faz a esses nossos amigos que ainda não participam, que venham participar conosco. E os que participam, convide outros, estimule outros, chame amigos, porque sem vocês, já respondi aqui, sem vocês, a rádio não consegue se manter no ar, com toda certeza. Bom, Denis, e eu registro também, nessa fala que você está acabando de passar para a gente, que muitas das vezes a pessoa diz assim, ah, eu não tenho tempo de ir à casa espírita, ou então eu não tenho aptidões para ser um orador espírita. Há formas diferentes, né, de você participar, é essa, você propiciar que a rádio Rio de Janeiro faça essa divulgação através dos oradores espíritas que aqui comparecem, porque todos são voluntários, né, Valdemir? Diretoria, É isso, é importante. Conselheiros, é isso. E ele, se ele não vai à casa espírita, às vezes, para fazer uma divulgação direta, mas ele contribui para que a rádio Rio de Janeiro cumpra com essa missão. Faça essa divulgação, porque o objetivo da rádio Rio de Janeiro, desde que foi fundada lá, isso estatutariamente, o objetivo da fundação é divulgar, essencialmente, divulgar a doutrina espírita, doutrina cristã espírita. Diz lá o Geraldo, no estatuto, propugnar, né, pela divulgação, lutar pela divulgação dos postulados espíritas. E a rádio faz isso 24 horas por dia. Mesmo nos programas que não são essencialmente espíritas, ainda assim, divulgamos doutrina espírita. Então, nós fazemos isso 24 horas por dia. E atendemos a uma solicitação, digamos, solicitação, ou uma informação, primeiro, uma informação do Emmanuel, quando ele diz que a grande caridade que podemos fazer à doutrina é a sua própria divulgação. E depois, uma convocação de Jesus. Lá, ainda, quando ele estava aqui entre nós, encarnado, ele disse, ide e pregai. Fazer discípulos. Pois é, fazei discípulos. E nós estamos fazendo. Hoje, é claro, não vou fazer discípulos como fez Paulo de Tarso, andando a pé. Hoje, a gente tem a rádio. Tem as redes sociais. A gente pode falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Mas, queridos companheiros, isto tem um custo, um custo monetário. e todos que trabalhamos aqui, à exceção do Altaí, que é funcionário, é claro, o Altaí, o Cláudio, ele da técnica, a Leila no telefone, a Sheila, mas todos os programadores espíritas, todos os diretores, todos os conselheiros, somos voluntários. Estamos aqui para divulgar o ensinamento, para atender esse pedido do Cristo, essa ordem do Cristo, né? Ide e pregai. Nós estamos aqui, mesmo aqueles que não pregam no microfone, estão atrás do microfone, tem muita gente atrás do microfone, trabalhando para que possamos estar aqui divulgando o Doutor no Espírita. E, Valdir, é importante que o nosso ouvinte perceba que a rádio vem continuamente, né? Buscando, estudando a grade de programação para levar programas interativos, ampliar, né? essa forma de interação com esse nosso ouvinte que registra muitas das vezes perguntas pela madrugada. Às vezes, ele pode deixar na mensagem lá no site. Então, o nosso site é uma porta hoje, é um canal de comunicação com esse ouvinte. É também no site em que nós deixamos a oportunidade de indicações para novos mantenedores. Lá o nosso ouvinte entra e encontra uma ficha, né? Essa ficha que eu queria até pedir que o Valdir apontasse para a nossa câmera. deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui do Facebook. A nossa câmera, isso aqui é um folder, um formuláriozinho para você se associar ao Clube da Fraternidade. Aqui, do lado aqui, tem o número das contas e você pode dizer, ou deixar em branco, o quanto você pode colaborar por mês. nós pedimos que seja um mínimo de 20 reais porque pagamos ao banco que faz essa cobrança para nós, nós pagamos quase 3 reais por um boleto desse, recebendo ou não. Esse aqui é o grande problema nosso, né? Porque quando eu recebo, beleza, eu recebo 20, pago 3 para a rádio, para o banco, fico com 17. Mas quando eu não recebo nada, eu pago para o banco. De qualquer maneira, eu pago para o banco. Então isso é um problema muito sério para a gente. Sobre o boleto, Valdemir, eu lembraria que aquele mantenedor que porventura tem deixado de receber o boleto por falha no serviço de postados, Correios, ou então o próprio banco também que é gerador não tenha feito a emissão do boleto, ele poderá solicitar a segunda via ligando para o telefone 3386-1422, Clube da Fraternidade, falando com o Cristiano Bernardo, ele poderá também solicitar através do e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. O boleto, ele é o instrumento, né, para o crédito a ser feito em favor da Funtasso. Nós tivemos recentemente um recadastramento de CPF, sabe o que? Muitos dos nossos mantenedores, em torno de 2 mil mantenedores, deixaram ao longo do tempo o seu cadastro com a ausência dessa informação. E por exigência do Banco Central, nós chegamos até a fazer uma correspondência solicitando esse recadastramento. Alguns tinham, outros responderam e muitos. Nós agora tivemos em torno de 700 mantenedores que estão sendo contactados por telefone visando esse recadastramento. E aí é importante, se essa pessoa continua sem receber o seu boleto, provavelmente ele caiu nesse grupo de mantenedores sem CPF. Sem CPF hoje a gente não consegue operar boleto. Mas temos aí, né, Valdir, alternativamente as contas bancárias. Sim, sim. O nosso mantenedor que está sem boleto, ele poderia contribuir também em depósito direto nas contas correntes? Perfeito. Ele pode até escolher o banco. A gente tem opção. Hoje que nós temos... O Bradesco, que nós criamos uma conta há algum tempo, nós abrimos uma conta há algum tempo no Bradesco e a conta tem número 10 mil. 10 mil traço 5. Porque era o objetivo nosso, à época, conseguir 10 mil associados, mantenedores do Clube da Fraternidade. Hoje estamos com, sei lá, 2.300 aí pagantes. 4.300 enviados. A gente manda 4.300 e recebe 2.300. Então, são 2 mil boletos que nós mandamos e que não retorna. E esses 2 mil nós pagamos quase, como eu disse, quase 3 reais por cada um deles. Então, eu pago 6 mil reais ao banco sem ter nenhum retorno. Então, é muito difícil. Então, você pode escolher o Bradesco que é a conta 10 mil traço 5. O Banco do Brasil. Aliás, o Bradesco tem a agência, agência 1699. Agência 1699 traço 3, a conta que é 10 mil traço 5. Do Banco do Brasil, a agência é 0392 traço 1. 0392 traço 1, conta 40.445 traço 4. Temos o Itaú, então, temos um menu farto, o Farto, A agência é 0370 e a conta 48877 traço 7. 48877 traço 7. Além da Caixa Econômica Federal, agência 0215, a operação aqui é 003 e na Caixa tem isso, tem a operação, tem a operação. E a conta da Caixa Econômica é 774 640 traço 0. Então, pode contribuir por esses, um depósito avulso, por exemplo, por essas contas. E lembrando, Altair, só me permitam uma parte, quando você falou aqui do CPF, é só lembrar os nossos ouvintes, o Ministério Público nos cobra isso. eu tenho que prestar contas do Ministério Público ao Ministério Público de todo mundo que me ajuda. E sem o CPF, como é que eu vou dizer para ele que você me deu, que você me paga um quanto por mês se eu não tenho o seu CPF para comprovar? Ele, em função de tudo que nós vivemos no nosso país hoje, nós agradecemos muito o Ministério Público que vive atrás de nós nos cobrando cada centavo para não haver nenhuma dúvida sobre a lisura do nosso trabalho. Os valores que eventualmente são colocados fora sem registro de CPF que os depósitos não são identificados, eles entram na conta de prestação ao Ministério Público como depósito anônimo. Mas o que a rádio pretende sempre dar maior transparência é ter esses nomes arrolados na sua lista de prestação para que o Ministério Público possa conhecer os legítimos mantenedores da rádio. Nós temos então essas contas também exibidas lá no nosso site. Se você ouvinte não registrou esses números que foram divulgados aqui agora, poderá entrar no nosso site ou mais uma vez ligando para o 3386-1422 falando com o Clube da Fraternidade ou enviando um e-mail para clubefraternidade arroba janeiro pedindo o número da conta para o depósito. O Deni, dentro desse contexto da crise que nós passamos esse ano mais uma vez nós encaminhamos uma carta pedindo um fortalecimento de contribuição e a carta está aqui na nossa presença e eu tive o registro de que alguns atenderam o nosso apelo mas ainda está um pouco aquém. Em novembro nós colocamos quatro meses eram R$ 100 dividido em quatro parcelas. Estamos encerrando os meses de novembro estamos fazendo esse apelo você mantenedor que não pôde ainda ir ao banco tem hoje até as quatro da tarde tem à noite no Internet Bank fazer essa contribuição de reforço porque nós temos que cumprir com as obrigações de pagamento de décimo terceiro dos funcionários no próximo mês de dezembro e isso tudo é feito com o recurso do nosso mantenedor não é mesmo? Perfeito. Então fazemos mais aqui esse apelo por essa carta que foi enviada recentemente pedindo esse reforço onde muitos irmãos e ouvintes compareceram com o valor adicional mas sabemos da dificuldade financeira mas se ele não pode fazer com o seu recurso se ele associa um outro amigo um vizinho e divide o valor com toda certeza essa é a ideia que são em família essa é a ideia e até porque como você lembrou bem nós estamos fechando o ano e tem o décimo terceiro o Cláudio está ali esperando o Cláudio está na técnica esperando a gente tem que pagar o décimo terceiro do Cláudio da Sheila lá no telefone as contas estão em dia pois é graças a Deus as nossas contas estão em dia e todas aprovadas pelo Ministério Público que também é importante é bom que eles nos fiscalizem mesmo para não ter nenhuma dúvida quanto a isso Valdir eu tenho aqui um registro sinal que já estamos encaminhando para o nosso término do programa que alguns mantenedores têm ligado para informar que o boleto que ele recebe que é esse boleto que é que está se a câmera pegar enviado pelo Bradesco esse boleto ele vai com um valor facial não impresso mas quando ele começa a digitar os códigos de barra lá para pagamento aparece lá 20 reais se esse foi o valor que o sistema colocou para ele porque o valor mínimo como o Valdir informou são 20 reais aquele mantenedor que vai pagar o boleto fora do Bradesco quando ele chega lá no Santander Itaú ou Casconômico o sistema não permite ele alterar então ele fica às vezes impedido de contribuir com um valor até maior então qual é a nossa sugestão nesse momento ou ele liga para o telefone 3386-1422 e pede para alterar o valor ou então ele faz um depósito complementar nas contas na própria conta que está pagando aquele boleto ele faz lá no caixa um valor complementar aquele se ele desejar alterar o valor de 20 para outro valor acima nos liga porque nós somos obrigados a enviar o boleto com o valor já previamente estabelecido ok Valdir? isso é importante porque muitos ouvintes vêm nos ligando e a gente não pode deixar de receber essas contribuições com toda certeza precisão dessas contribuições agora um minuto para as suas considerações finais alguma mensagem para o nosso mantelador chegando ao final do ano levar ao coração desse nosso mantelador a mensagem sua de final a nossa mensagem como sempre eu faço aqui semanalmente é de agradecimento passamos por muitas dificuldades trabalhamos com muita dificuldade apertados sim mas temos muito que agradecer a você que está nos ouvindo a você que mantém a rádio no ar a esses nossos amigos aqui por exemplo Cristiane Veiga Alba Vieira Rodrigo José Nascimento que estão conosco agora no Facebook e todos que cooperam conosco nós agradecemos enormemente do fundo de nossa alma nós agradecemos e desejamos que o próximo ano seja de sucesso não só financeiro mas sucesso espiritual de paz de equilíbrio de saúde enfim de saúde espiritual que é mais importante é isso aí então meus irmãos fiquem na paz do nosso Cristo e uma boa semana para todos até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte ligue e faça parte A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro um livro como ventidade vai